Olá, estamos começando mais um programa Divas e Eles, um programa feito com muito carinho pra você. E hoje, neste lugar maravilhoso, gente, eu diria um lugar abençoado. Afinal, vamos gravar aqui uma matéria muito especial pra você no Dia dos Pais, mas é só no finalzinho do programa. Bom, e pra dar início ao nosso programa, nós vamos falar sobre o Dia da Juventude, uma matéria muito bacana que fizemos com alguns jovens. Então, confere aí. E o que nos trouxe aqui hoje é a comemoração do Dia Internacional da Juventude. E agora, estamos na Câmara Municipal de Caratinga, onde vamos falar também de esperança, com jovens que estudam, gente, em escolas particulares e também públicas. E aqui, vamos fazer uma simulação de uma plenária que aconteceu alguns dias atrás com esses jovens. Você sabia que em uma plenária são apresentadas várias leis, mas nem todas são aprovadas? Então, agora, vocês vão conferir uma dessas leis que foram aprovadas através desses jovens. Criar, no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais, o cargo de defensor policial com a exigência de ser advogado, a fim de auxiliar nos trabalhos da Polícia Judiciária, principalmente na interação com o Poder Judiciário nos casos de violência contra a mulher. Aos parlamentares, algum destaque de supressão? Para tudo. Bom, gente, destaque de supressão é quando as considerações deles vão determinar quais leis serão aprovadas para a próxima etapa. Com a palavra, o parlamentar João Batista. Então, gente, neste momento, eu poderia sugerir que uma lei fosse aglutinada à outra, que no caso é juntá-las, eu poderia modificar e até mesmo suprimir, que é retirá-la da plenária regional, que é a próxima etapa. Gente, eu estou encantada com o trabalho desses jovens que representam a esperança para o nosso Brasil. Aqui, durante o parlamento, foi criado nove leis e três foram aprovadas. Então, eu quero, gente, conversar com eles para poder absorver, sabe, esta emoção de um trabalho maravilhoso que foi realizado. Bom, eu já quero saber de você como que foi participar deste projeto. Bom, eu sou a Samira, estudo em escola pública, e eu fico muito contente de ter participado do Parlamento Jovem de Minas, porque isso me abriu portas maiores para eu ter mais consciência política. Me chamo Rafael Gomespares, estudo em escola particular, e fico muito grata por participar deste projeto, porque este projeto dá uma esperança política à nação brasileira. Porque, querendo ou não, a esperança do nosso país são os jovens, e a gente tendo essa oportunidade de poder participar da política, poder mostrar que nós somos cidadãos que participam da política, é algo realmente muito importante. Então, eu sou muito grato, foi muito emocionante participar da plenária municipal, e muito obrigado a todos que participaram comigo, meus amigos, meus colegas parlamentares. Eu sou Thalita e eu estudo em escola pública, e eu estou muito feliz por estar participando do programa Parlamento Jovem, e isso está me trazendo novos horizontes, até porque tudo que a gente faz é política, e isso traz uma nova esperança para o nosso país. Gente, quando o assunto é sério, até os jovens ficam com uma postura, né, diferente, séria, que bacana. Mas, na verdade, eu quero conhecer o Rainer, que vai falar sobre este projeto. Ele que é diretor aqui da Juventude, da Prefeitura de Caratinga. Tem sido um prazer enorme coordenar este projeto. Eu sou coordenador, junto com o Diego, e nós estamos trabalhando com este jovem a questão da cidadania. Este projeto é como objetivo garantir com que eles aprendam sobre ser cidadão e participar da política. Porque todos nós participamos da política, querendo ou não, e quando a gente opta por ignorar, a gente está dando o poder para as outras pessoas escolherem o que nós queremos para o nosso Brasil. Então, é um prazer enorme estar fazendo este projeto. E espero que daqui saiam outros frutos e eles possam dar continuidade ao trabalho. Gostei do que você falou. Todos nós participamos da política. Não é só aquela pessoa que quer ser candidato, não. Todos nós podemos fazer a diferença. Não é isso, Rainer? Gostei. Parabéns. Adorei conhecer vocês. Foi muito bom a gente participar deste momento e poder, gente, mostrar para toda a juventude que existem, sim, caminhos melhores. É isso aí. Gente, que legal a gente poder absorver nessa jovialidade, as ideias. Que bacana. Eu adoro quando eu estou ciente os jovens, né? Afinal de contas, eles têm essa energia maravilhosa que já vem até mesmo da própria idade. Adorei participar e muito obrigada pelo convite.